Pra você que ainda não faz o que ama, começa agora o Vagas Fantásticas da Semana. E com meus bebês no fundo. Sabe quando você acha que conhece alguém e depois você se surpreende com habilidades que você nem sabia que essa pessoa tinha? Talvez você conheça a Siemens, uma das maiores empresas do mundo com atuação no Brasil por meio de eletrificação, automação, digitalização. Porém, vai muito além disso. Hoje, eu trago dois exemplos pra vocês. E claro, que estão com programas de estágio abertos pra você. Um deles é a Siemens Energy. É uma empresa que apoia clientes de diferentes setores em sua jornada de descarbonização. Trazendo produtos e soluções para atender demandas por energia sustentável, acessível e confiável em toda a cadeia de valor. Tudo isso por meio da geração de uma energia limpa. Se você se identifica com o trabalho, participe do programa, porque você pode ir muito longe lá dentro. As inscrições vão até o dia 27 de setembro. E também quem está procurando por novos talentos é a Siemens Infraestrutura e Indústria. Empresa que desenvolve soluções digitais e inteligentes, conectam sistemas de energia, tecnologia predial e indústrias. Tornando a vida da sociedade urbana muito mais fácil. Se você quer mudar o mundo com o auxílio da tecnologia, eu e a Siemens te convidamos para se inscrever no programa de estágio que abre no comecinho de setembro. Fique de olho nas redes sociais aqui na Nainain para receber a notificação em primeira mão. A Prontimed é uma empresa de big data na área de saúde. Está crescendo bem rápido, viu? E isso sempre é um bom sinal pra você que está procurando emprego. Ela está com vagas abertas nas áreas de redação até o fim deste mês. Perde tempo não e faça logo a sua inscrição. A Afroia Tech Hub é um hub afrofuturista global de projetos de diversidade para inserção, desenvolvimento, ascensão, pertencimento de talentos negros no ecossistema de tecnologia e inovação. E está buscando por um analista de projetos de inovação. E também para encerrar o nosso Vagas Fantásticas dessa semana, vamos de Magalu? O Magazine Luiza tem mais de 60 anos de atuação no Brasil com cerca de 35 mil funcionários espalhados em 1.200 lojas, escritórios, tecnologia e centros de distribuição. Ou seja, todo mundo conhece, não tem jeito. E se eu te dissesse que você pode sim trabalhar lá? Eles estão com duas vagas para atendimento em Franca, São Paulo. Sendo uma para agente de relacionamento e outra para auxiliar de cobrança. Agora a gente fica por aqui. Lembre-se, se você puder escolher, escolha fazer aquilo que você ama. E eu vou estar aqui sempre e de casa para te ajudar a fazer aquilo que você realmente toca no seu coração. Até a próxima, um super beijo. Tchau, tchau.